Oi gente, vamos continuar a nossa temporada carioca, estamos no Rio de Janeiro, agradecendo o apoio da Câmara 2, agradecendo o apoio do Hotel Mirador e é o Podpai e Podfilho, eu sou o Podpai, eu sou o Podfilho, Alê, e o nosso Poddog está sendo representado nas nossas novas canequinhas aqui, que é o Anselmo, mas quando a gente viaja, o Anselmo não viaja com a gente, porque a gente não coloca ele no lugar de carga-vida, viva dos aviões, porque ele é grandão, então não tem jeito de ir no colo. Mas hoje o nosso Podpai e Podfilho, ele para mim é muito especial, eu vou encarar hoje esse Podpai e Podfilho como uma homenagem, porque eu estou diante da pessoa que mais me influenciou no rádio no momento que eu era chamado disc jockey, que depois virou o DJ, vocês sabem que eu comecei no rádio, comecei no rádio goiano, eu comecei em rádio de música depois que eu fui para o esporte e na época eu trabalhei numa rádio chamada RBC FM e depois eu fui para uma rádio Araguaia e essa pessoa que está aqui hoje foi o meu grande ídolo, eu ouvia as locuções dele na rádio Cidade aqui do Rio de Janeiro e tentava no começo da minha carreira copiá-lo e tenho uma admiração monstruosa, daqui a pouquinho eu vou contar uma historinha e vocês vão ver o tamanho da minha admiração. Eu estou falando do Fernando Mansur, Fernando Mansur para mim, eu já falei isso várias vezes, junto com o Emílio Surita que hoje está na Jovem Pan, são os dois maiores locutores desse rádio moderno, do FM, antigamente só tinha M, o FM só tocava música, tocava umas músicas ambientes, aí depois começou a dar notícia, mas era uma coisa mais séria e aí surgiram as duas rádios, aqui no Rio a Rádio Cidade que depois foi para São Paulo e lá em São Paulo surgiu a Jovem Pan, que era uma locução mais jovem, era uma locução mais conversada, era uma rádio FM que foi feita no começo para pegar os jovens, pegou todo mundo e eu sou filho dessa época, eu ouvi essas rádios e ficava fascinado, em Goiânia queria trabalhar numa rádio dessa, depois vieram tantas outras rádios como a própria Rádio Araguaia. Mansur, você não sabe o prazer que é conversar com você, que você me influenciou demais, assim, eu estou atrás de você tem anos, tem anos que eu estou atrás de você, quando eu vim aqui para o Rio fazer jogo, eu falei, cara, quero falar com Mansur, quero falar com Mansur, quero falar com Mansur, e a gente vai falar um pouco da sua história. Prazer. Você é um locutor que nasceu em igreja, né? Foi, foi. Tem os cantores de igreja, você é um locutor de igreja. Isso, isso, isso. Como é que foi essa história? Olha, a primeira alegria muito grande é falar de sincronicidade estar com você e com a lei aqui. Ah, conte-me tudo, não me esconda nada. Diga-me lá, conte-me tudo, não me esconda nada. Era, era como abrir os horários. Sabe, gente, alegria de estar hoje aqui com Théo José e Alessandro. Já era isso. E o nosso querido Anselmo. Mas, Théo, você sabe que algumas semanas, meu irmão, que mora em Ponte Nova, doutor Mauro Roberto Mansur, ele me mandou um trechinho da entrevista que você fez no Pânico. No Pânico. E que o filho dele mandou pra ele. Que os filhos hoje conhecem essas tecnologias. Sim, sim. Nostra? Sim. Mandou aí você falando de mim e do Emílio. Fiquei muito emocionado. Mandei pro seu Instagram uma mensagem agradecendo sua gentileza. Eu acabei ouvindo. É, eu imaginei, porque... Mas eu recebi depois, é, fiquei muito feliz de você ter ouvido. É, e depois a Angélica, a produtora da JB, o Sandro mandou pra ela um pedido, né, do meu contato, e o Tavares intermediou e estamos juntos. Estamos juntos. Não imagina a minha felicidade. Boa, a minha felicidade. E no nosso podcast, a gente já gravou mais de 40 episódios. Se pegar uns 10, eles te citam, assim, de inspiração, de lá atrás, cita alguma coisa, alguma coisa que aprendeu. Eu escutei bastante. Outro dia, a gente entrevistou o Éder Luiz, da Rádio Transamérica, que é locutor esportivo, e aí ele começou parecido com você. Só que ele começou no rádio, mas ele começou com 16 anos. Ah. É, e aí eu falei, eu falei assim, olha, a gente tem sempre os, o, as referências. No esporte, as minhas referências são o José Carlos Araújo, que tá nativo até hoje, e o Edson Rodrigues, que é lá de Goiânia, que tudo de rádio. É, eu tenho poucas referências, assim, tem muita gente que eu admiro na televisão, mas referências mesmo poucas. E o Edson Rodrigues, que faleceu o ano passado. E na música, você e o Emílio, mas você era quem eu tentava imitar. Que bacana. Eu tentava imitar você muito. As minhas, o Alê procurou na internet pra ver se tinha alguma locução minha. Eu achei muita, muita sua da década de 80, assim, locução no YouTube. Do meu pai, eu não achei nenhuma da Araguaia, mas tinha muita lá da cidade. É, porque muita gente que curtia a cidade, que coloca essas coisas, são muito curiosas. A gente vai chegar na cidade, né? Porque a minha cidade foi um marco, né? A cidade foi uma história maravilhosa. Deixa eu falar isso aí da igreja. Vamos lá, vamos pra igreja. Um pouquinho antes da igreja, Tel, tem uma professora que foi muito importante na minha vida, a dona Lilá Mussi, que é mãe do João Bosco, cantor, do Tunay, de São de lá, de Ponte Nova. E a dona Lilá foi uma professora primária muito querida, e ela incentivava alguns alunos que tinham esse dom, a lerem poesia, a orador da turma, no final tinha uma eleição pra escolher o orador, e eu fui escolhido algumas vezes, e a dona Lilá me incentivou muito. E eu visitava a casa dela, via o João Bosco, que já estava em Ouro Preto, Tunay também, mas foi uma influência muito positiva. Depois, eu passei a frequentar as missas dominicais, tinha uma missa para crianças, às nove e meia. E naquela época, estamos falando em 1960 e alguma coisa, as missas deixaram de ser em latim e passaram a ser em português. Certo. E aí havia os comentaristas das missas, pessoas que liam as epístolas e faziam alguns comentários. E eu comecei a fazer, porque eu era coroinha também, antes disso. O gerente da rádio, Arlindo Abreu, me ouvia falar nessas missas e me convidou pra fazer um teste na rádio, que era do lado. Era numa praça na Igreja São Sebastião e a rádio aqui. Eu fiz, passei, eu tinha 16 anos. Minha mãe conversou com meu pai, num jantar, falou assim, Aldair, seu filho quer fazer rádio, você concorda? Ele falou assim, meus filhos vão ser o que eles quiserem ser. Isso é bacana. Porque naquela época não era todo pai que olhava pro rádio e dizia, ah, isso é uma profissão normal. Naquela época o rádio era meio maldito. A minha família é toda de médico, eu me lembro que quando eu decidi realmente seguir no rádio, minha mãe e meu pai ficaram decepcionados. Meus amigos. Eu me lembro que tinha o Fred, a gente veio pro Rio uma vez. O Fred morava aqui, né? O Fred, a gente vai chegar nesse ponto, o Fred me lembro, vamos falar logo. O Fred é que gravava as fitas cassete, naquela época era cassete, do seu horário na rádio cidade, colocava no correio, eu ia lá no correio de Goiânia, pegava as fitas e ficava ouvindo. E muitas vezes, mesmo na rádio Araguaia, que eu já era um locutor em Goiânia conhecido, eu colocava num Walkman, o Walkman era um gravadorzinho, né? Eu colocava no Walkman no estúdio pra tentar fazer a mesma entonação que você fazia desanunciando ou anunciando música. E o Fred, eu me lembro que a gente um dia tava aqui, eu já tava com 18 anos, 19, a gente foi tomar cerveja na barra, ele me deu uma dura, assim, falou assim, cara, você vai mexer com rádio? Como é que você vai ganhar dinheiro em rádio, não sei o quê, não sei o quê? Eu falei, Fred, mas eu gosto é disso, cara. Eu me lembro direitinho disso, mas assim, pô, Fred, você quase me arrebentou, cara. E o Fred é meu amigo até hoje. Então, naquela época não era. Então, se teu pai falou isso, muito bacana. E sabe, foi importantíssimo, né? Minha mãe acatou, eu trabalhava de 6 às 10 da noite, menor de idade, e ela falou assim, ó, 10 e 15, você tem que estar em casa. Você já trabalhava em rádio aí, nisso aí? Nessa 6, a Rádio Sociedade Ponte Nova. Então, eu ia ter as 10, 10 e 15, eu tinha que estar em casa. E você sabe que eu entrei pra fazer o teste porque o filho de um médico saiu da rádio porque os pais pressionaram também. Aí, ó, tá vendo? Não queriam que ele ficasse trabalhando em rádio, e eu entrei no lugar dele. Veja. E aí você ficou, e depois você foi pra BH. É, em 1969, terminou o curso de... Não tinha mais em Ponte Nova, naquele ano, em 1969, o terceiro científico. E eu precisava fazer o terceiro científico. O que é um terceiro científico? É segundo grau, né? Segundo grau, né? É o segundo grau. Ah, tá, tipo o ensino médio? Isso, é. É o terceiro ano do ensino médio. Ah, entendi, entendi. Então eu fui pra Ponte Nova, meus pais me mandaram pra Belo Horizonte, fui estudar lá no Colégio Champanhar, fiquei com os meus avós hospedados. O Champanhar é a Marista. É? Eu não me lembro. É mesmo? Eu estudei no Marista também, em Goiânia. O Alê também se faz um pouquinho. Aham, fiz o terceiro clássico, que nessa época já passou a ter clássico também. Como eu gosto de escrever, gosto de letras, gosto dessa área mais filosófica, eu entrei no terceiro ano, voltei pra Ponte Nova em 1970, fiz o tiro de guerra. Ah, você teve que fazer o exército. É, lá mesmo. Certo. Sabe? Depois, Luiz Carlos Silva até foi meu colega de turma, tá aqui com a gente, da Band News, da Band News. Começou comigo lá em Ponte Nova, que eu fui locutor esportivo lá, viu, Téo? Ah, você foi locutor esportivo. Chefe da equipe de esportes de Ponte Nova. É mesmo? E você narrava jogos? Narrei, narrei. Ok, e aí depois você largou e ficou na música? Só na música. Antes é só música, depois esporte e música, depois só música. E gostava de ser locutor esportivo? Gostava. Poxa, tinha uma equipe de esporte, curtia muito, contratava as pessoas, né? E muito legal. Fazia a seleção da rodada, sabe? Escolhia os dos jogos. Poxa, era muito bacana. Resenha, tinha tudo isso. E lá tinha uma equipe muito boa de operadores, ajudava muita gente. Eu volto em 70 para Ponte Nova, entro no curso de letras. A faculdade tinha chegado a Ponte Nova naquele momento, ligado à Universidade Católica de Minas Gerais. Tinha estudos sociais, ciências exatas e letras. Fui para letras. Em 72 eu me formo. Um amigo meu, que era secretário da faculdade, houve um anúncio, olha só as coisas do destino, no rádio, que a Nacional do Rio estava fazendo teste para locutores universitários. A Nacional era um canhão, uma super rádio. E nessa época já tinha curso de rádio em faculdade? Nada, nada, nada. Tinha poucos? Não, nada. Assim, tinha poucos diferentes no geral até. Não, assim, rádio não tinha nada. Não tinha nem técnico, eu acho, né? Não. Autodidata total. Se ouvia, se inspirava, praticava. Aí eu começo na Nacional, eu fui aprovado em 73, fiquei hospedado aqui na casa do José Cunha, grande locutor esportivo, do rádio depois, de Ponte Nova, depois da TV, TV Tupi, tá lá! Sim, sim. Depois TV Educativa, deu um marco no rádio, me acolheu ali na Princesa Isabel, aqui no Rio, e me levou à Rádio Nacional, me mostrou a Tupi, foi um grande cara. Abraço, José Cunha! E depois, em 74, eu já vou para a JBAM. A JBAM era uma rádio musical, né? Musical e de notícia. Ela tinha notícia também? Muita notícia. Ela era concorrente da Rádio Globo? Não, porque ela era... Ela não tinha esporte, né? Não tinha esporte. Ela era uma rádio, vamos dizer assim, classe A naquela época, né? Hoje eles chamam de contemporânea, uma rádio adulta, era uma rádio classe A. Exatamente. Certo. Música brasileira, mais MPB, digamos assim, música internacional também, dos grandes cantores, grandes orquestras, e notícia. Ele tinha um departamento de notícia fantástico. Foi uma escola, assim... Eu fiz em 74... Ele aqui era hoje, era o chefe dos autores. Sim, ele aqui era hoje, que foi um grande apresentador ali. E isso era a Emio? A Emio. A Emio. Nessa época não tinha ninguém, né? Ou já tinha? Não tinha. Não tinha ainda. Logo depois a JBFM entra, mas com música de... Chamava-se música de elevador, música ambiente. Música ambiente. É, música ambiente. Não tinha muita locução. Só anunciar e desanunciar e ler as notícias nas horas cheias. Você não tinha nenhum improviso. Entendi. Era uma rádio de um locutor, assim, como se ele estivesse de terra, sabe? Hora certa, 8 e 10, você ouvia o Caetano Veloso e o Leãozinho. Entendi. E eram sempre essas vozes mais impostadas, né? Mais impostadas. Maravilha Rodrigues era uma mulher que fazia... Era a locutora, uma voz preciosa, trabalhava na América. E você fazia o quê na rádio nessa época? Nessa época eu fazia o horário, né? Meu horário eu não sei se era 8 ao meio-dia, 10 às 2, ou 2 às 6, não me lembro, na JB eu não me lembro. Tinha a programação musical, né? Tudo no papel, né? Nós estamos falando da lenda no papel, né? Sim, eu fui programador. É. E as músicas e as notícias. De meia e meia hora tinha um noticiário. E a gente lia. Mas às 7 e meia da manhã, meio-dia e meia, 6 e meia da tarde e meia-noite e meia, tinha o JBI, Jornal do Brasil Informa, 15 minutos. Aí eram os locutores exclusivos... De notícia. De notícia. Quando aqui era hoje o William Mendoza, Orlando de Souza, Timarço, Timarço, Timarço. E eu ali pertinho. Era o locutor noticiarista. Naquela época tinha um locutor noticiarista. Como na televisão tem o William Bonner, entendeu? Mas era alguém que às vezes até escrevia os textos. Era jornalista, assim. Não, ele era locutor. Não, era mais locutor. Só locutor. O departamento de notícias era uma sala enorme, assim. É. Tinha editores, tinha copydesk. Tinha os rádios curta. Rádios curta. Que era o cara que ficava escutando outras rádios para buscar notícia. Às vezes rádio fora. Às vezes porque você tinha as ondas médias, curtas, não sei o quê. Você sabe, Théo e Alê, quem era a chefe de reportagem do departamento de notícias da rádio JB era a Ana Maria Machado, uma grande escritora que veio se tornar presidente da Academia Brasileira de Letras. Você vê o nível que era, meu querido. O nível que era o rádio. E lá era o JB todo funcionava ali. Então você via ali as pessoas, os colunistas. João Saldanha, na época. João Saldanha foi um grande comentarista esportivo. Foi técnico. De 70. De 70, eles tiraram para entrar o Zagalo. Tiraram ele por causa da ditadura, essas coisas políticas. João Saldanha é um clássico da nossa comunicação. João Saldanha. João Saldanha. Espero que tenha muitas coisas dele aí no YouTube disponíveis. Sem dúvida, sem dúvida. E aí em 77, Théo, Carlos Tausand era um jovem, filho da... Pertence à família Nascimento Brito, doutor Nascimento Brito, aquela família que dirigia o JB, né? E ele vem de um curso nos Estados Unidos e vão implantar a radicidade. Eles conseguem um canal 102,9. Que é um canal de Niterói e... Que vinha para o Rio. Vinha para o Rio. E ele traz essa ideia de uma rádio contemporânea, baseada naquelas rádios da Califórnia, né? Uma rádio mais jovem, já com o improviso. Ele queria aquele espírito da Mundial, mas com a descontração que a Mundial... Com a beleza da FM. Isso. Então ele consegue, né? Contrata, faz um teste com muitas pessoas ali. Eu estou ali pertinho também. Eu imagino como é que deve ter sido essa escolha. Porque muita gente, eu acho, que queria... Queria. Queria ser, né? Porque era uma coisa, uma novidade. Era o FM jovem começando, entendeu? E o Carlos Tausand virou um grande nome da comunicação. Então a Rádio Cidade foi uma, no Brasil, foi uma primeira, assim, que influenciou as outras, inclusive a Araguaia, né? Ah, sim, sim, sim. Até esse tipo de FM. Falava mais com jovem. Aí depois veio a Antena 1. Sim. A Antena 1 foi um... Aqui no Rio, ela foi forte também. Por quê? Porque da equipe inicial da cidade, dois que se destacaram muito também. Sandoval, é lá de Sandoval, seu canterrano. É lá de Sandoval, lá de Goiânia. Você é de Goiânia. Que era o Piu Piu. É assim, eu nasci em São Paulo, mas desde pequeno morei em Goiânia. Eu já estava no Piu 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 Piu, mas vendi, né? E ele e o Romilson. 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 Romilson Luiz. Romilson Luiz. Hoje o povo me dá bem. Hoje ficou uma música que eles... Uma brincadeira que estourou. Virou até disco. É. E eles foram para a Antena 1. Deixaram a cidade e foram para a Antena 1, mas eu fiquei na cidade. Eu acho que nessa época que se ouvia mais, em 1981, 2... Era, era. A cidade começou em 77, 1º de maio. Jaguar. Tocando, abrindo, às 6 horas da manhã. Cada um tinha os seus horários. Houve uma reunião para escolher os horários. Para definir os horários. E eu escolhi de 10 às 2. Por quê? Eu era apaixonado por futebol. Torcedor do Fluminense, da máquina tricolor. Sim. Lá em Portugal, eu já ouvia. Gil, Gerson. Poxa. Cafuringa. Sim. E eu ficava ali na geral. Pintinho. Pintinho. Carlos Alberto Pintinho. Nossa. Félix no gol. Félix no gol. E eu queria, porque toda semana, no meio da semana e domingo ou sábado, eu ia para o Maraca ver o Fluminense jogar. Mas o que tinha de 10 às 2 que te pedia? Não, porque se eu fizer de 2 às 6, domingo eu não podia futebol. Ah, tá. Já saia da rádio. E como é que foi a preparação para vocês entrarem no aula? Porque foi uma coisa muito nova, né? O Carlos, eu escrevi uma tese, uma tese não, uma monografia na faculdade, que eu fazia a minha estrada na UFRJ. Eu escrevi O Sucesso da Cidade. Aqui pegou todo mundo de surpresa. Eu acho... Virou livro. Virou livro. Eu li. Eu li. O que houve, Estel? Eles não sabiam o que ia dar aquilo. Eles tinham uma ideia básica. Vamos colocar músicas, músicas jovens, músicas alegres, músicas dinâmicas, músicas brasileiras, contemporâneas, músicas internacionais, etc. Flashbacks, tinha uma equipe de programador muito boa. Os locutores, então, o Carlos Salva nos treinou 3 meses. A gente ficava... Eles ficaram 3 meses fora do ar. Fora do ar. Tinha dois picapes, né? Onde a gente colocava os LPs. Tinha umas cartucheiras. As cartucheiras que eram tipo cassete. Tipo cassete. Os cartuchos. Cada cartucho tinha uma música. Eu tinha um comercial. Microfone aqui. A gente operava, né? É, né? Que foi uma mudança. Foi. Era o locutor. Antigamente tinha o operador e o locutor. Eu comecei no rádio assim. Eu tinha um operador e a primeira vez que eu fui entrar no ar, eu tava começando e tal. Era às 6 horas da manhã, de um domingo. Eu era, ó, faz aí domingo das 6 às 10. E aí eu fui entrar no ar. E o operador estava completamente bêbado. Ai, ai, ai. E eu fui saber isso depois da terceira música. Eu me lembro até hoje que tinha o Alan Passos. Sim. E aí a música que eles tinham que tocar era A In The Sky. Sim. E no disco do Alan Passos, a primeira faixa, ela... Eu lembro desse nome até hoje. Psicobabal. Ele errou. Ele colocou o Psicobabal. E eu tô começando a lembrar Psicobabal. Eu lembro disso até hoje. E ele colocou o Psicobabal. Aí eu falei, cara, que música é essa, né? Aí eu fui lá e falei, cara, como é que eu vou falar esse nome? Aí eu vi que ele tava bêbado. Eu falei, bicho, fica na boa. Eu vou operar e fazer a locução. Então eu saía correndo e fazia. E deixava uma trilha maior da música pra colocar um intervalo comercial. Sim. E às vezes não falava. E também pra segurar a onda do cara, porque ele tava errando tudo. Ele tava errando tudo. E eu nervoso pra caramba. Aí quando acabou, eu falei, pode ir que não vai ter erro. Eu não vou falar nada, mas pelo amor de Deus, bicho, meu primeiro dia. Mas como a rádio era pequena, e domingo seis horas da manhã, ninguém tava ouvindo essa mesma rádio. Eu vou contar uma história agora que poucos sabem. Aí essa rádio mudou. Ela virou mais jovem e o locutor operava. E eu tinha ido pro aniversário do Guto, que é um grande amigo meu. E foi a primeira vez que eu tomei vodka pesada na minha vida. E quando foi cinco horas da manhã, os caras me acordaram. Tava acabado. Os caras me acordaram. Falei assim, você tem que trabalhar. Isso era de sábado pra domingo também. Você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Falei, putz, você tem que trabalhar. Aí eu acordei, peguei meu carro e fui pra rádio. E abri a rádio, abri a rádio. A rádio não tinha 24 horas. E eu abri a rádio às seis horas da manhã. E coloquei uma música, eu não me lembro qual, do Caetano Veloso. Era um long play, era a segunda faixa. Eu me lembro direitinho que era a segunda faixa. Coloquei a música, anunciei. Falei assim, vou dar uma cochiladinha. Ai, ai, ai. Pra quê? Quando eu acordei, tava ploque, ploque, tocou todo o disco. Tocou todo o disco. O LP terminava de tocar, ele parava. Ele ficava lá, ploque. Mas ele não voltava a tocar igual o CD. Não, não, não. Ele ficava lá. Aí eu olhei e falei assim, caraca, quanto tempo tá isso aqui? Mas quando eu falava, rádio era pequeno em domingo. Ninguém ficou sabendo. As pessoas de Goiânia vão ficar sabendo hoje. Nunca mais. Foi uma grande lição na minha vida. E o pessoal da rádio contratou? Ninguém ficou sabendo. Também não. Nada. Eu falei assim, mas lá embora, né? Não tinha justificativo. Mas ninguém ficou. Eu fiquei quieto. Eu falei, tá beleza. Aí tinha o Evandro Brandt, que era um grande locutor, que era o chefe. Depois de anos eu falei pra ele. Eu falei, pô, Evandro, rolou isso. Mas passou a gente. Você tem alguma história? Eu sei que você não bebe a todo... Não, eu parei de beber. Eu bebia até os 30 e fumava até os 30. Ah, você bebia e fumava? É. Depois eu parei. E te atrapalhava o cigarro? Não, não. Nunca te atrapalhou? Eu era muito jovem, né? Não atrapalhou. E você tem alguma história dessas, assim, de erro? Ah, sim. Deixa eu ver. Se eu me lembrar, eu te falo. Tá. Mas tem uma coisa. Que um dia eu deixei o microfone aberto na Rádio Cidade. Recém-chegado, minha mãe me ligava sempre, né? Como é que tá, meu filho? Não é? Preocupado, né? Comendo direitinho. Estou almoçando as horas certas. Aquela coisa toda. E eu desanunciei a música e esqueci de fechar o microfone e peguei o telefone pra responder. Oi, mãe, tudo bem aqui? Não, tá tudo certo. Sim, sim. E no ar? No ar. De repente chega o programador devagarinho lá e... Tava ligado. Ih, ainda bem que eu não falei nenhuma besteira. E o bom é que naquela época também não tinha esse negócio de internet, né? Ah, não tinha. Olha aí o Fernando Mansur. Não. O Mansur, e como é que era na rua? Se saía na rua, as pessoas... Pô, o Fernando Mansur da Rádio Cidade. Como é que era isso? Você sabe que até recentemente acontece isso. Até hoje, assim. As pessoas, quando ouviam a voz, né? Vocês estavam em determinado lugar. Se elas identificassem... A minha ou os outros... Era primeiro pela voz. É, primeiro pela voz. Depois a JB começou... O Jornal do Brasil começou a fazer muitas reportagens. A JB era a rádio do Jornal do Brasil. Que era um jornal... Era um dos maiores do Brasil. E tinha uma revista de domingo também, que era muito boa. Muito forte. Muito forte. Era uma revista mais cultural, né? E eles faziam matérias conosco. No aniversário da rádio. Fotografava todos os locutores, sabe? E fazia entrevistas. Então a gente começou a aparecer um pouco também. A gente ia para a TV. De vez em quando chamava, participar do Globo de Ouro, para anunciar a música, etc. Às vezes aqueles negócios de jurado, né? Na televisão. Isso, isso. Tinha alguns que iam. O jurado eu nunca fui. O Sandoval tinha um programa na TV. Sim. Sabe? Sim. Então, o nosso rosto começou a se tornar um pouco familiar para aquelas pessoas do universo cidade, que era um universo grande ali naquele momento, né? Então a gente... As pessoas conheciam a gente. Às vezes você ia num lugar... Eu me lembro de uma secretária de um médico, né? Que eu frequentava periodicamente. E a secretária dele era a esposa dele. E ela ouvia a Rádio Cidade. Quando eu dei meu nome, eu falei, sei que é uma cidade de Rádio Cidade. Eu ouvia muito, não sei o quê. Sabe? Isso já tinha passado a época da cidade. Eu já estava no outro rádio. Mas ela se lembrava. E lembrava das músicas de Natal. Aquela que se tornou clássica. É, porque vocês faziam umas músicas brincando, né? É. Eu me lembro, eu me lembro. E até hoje, você sabe que... Eu estou morando em Floripa, Florianópolis, né? E por que você foi para Florianópolis? Eu me casei. Ah, tá. Casei com a Josi, que mora lá. É uma gaúcha, mora lá. E a gente se encontrou numa reunião da Sociedade Teosófica lá na Bahia, em Salvador. Você vê o destino, né? Caramba! É. Aí nos encontramos, nos identificamos, nos casamos. A Rádio MPB, que eu estava aqui na Rádio MPB FM, que foi também uma rádio extraordinária. Sim, sim. Você tinha um negócio famoso na MPB, que era um show ao vivo? Tinha, palco MPB. Palco MPB. É um programa de auditório. Você levava para Lamas, levava os pessoal. Agora, eu já vi uma foto sua na rádio com o Bob Marley. Sim, sim. Então, você conheceu muita gente, né? Porque o pessoal vinha de fora, era Rio de Janeiro, que o pessoal vinha tocar só, né? Nessa época. Tem alguma história, assim, algum contato desses com alguém de fora, assim, que te marcou bastante, que você era muito fã? Sim, sim. Alguns artistas eu entrevistava, alguns do Sandoval entrevistava. O Bob Marley chegou lá para eu entrevistar. Me lembro bem, uma pessoa, assim, pacífica, uma, sabe, uma coisa, transmite uma paz enorme, uma gentileza enorme. Só que a gente não gravou. Você vê, a gente... Não gravou. Nessa época, pode até ter gravado, mas quando se mudou ali do JB, não ficou mais... Aquele arquivo magnífico da JBAM e da cidade, quase tudo se perdeu, uma pena. Mas alguém fotografou, e recentemente, tem uma pessoa que chama-se Hélio Ferraz, que ele é fã adoroso da Rádio Cidade, e ele tem tudo da Rádio Cidade. Ele tem canal no YouTube, tem canal não sei o quê, não sei o quê. Ele tem tudo, 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 tudo. Coisas que nem a Rádio Cidade tem, ele tem. E ele me mandou essa foto. Tem algumas pessoas, assim, né, que guardam tudo. O Mário Azevedo também é outro. Não sei se foi o Mário ou o Hélio que me mandou. Mas o Bob Marley, então, ficou marcante ali pra mim, sabe? Eu não me lembro o que eu falei com ele, mas foi muito marcante. Depois ele foi jogar futebol no campo do Chico Buarque, Politeama. Ele gosta de futebol, o Chico também, acho que até hoje joga bola lá. Outro que foi o saxofonista, acho que é John Hallowell, se não me engano, do Supertramp. Um cara muito simpático que foi lá, muito espirituoso. E eu falei com ele, eu me lembro dessa frase, não sei porquê. Ele falou, you're very witty. Você é muito espirituoso. E ele, muito brincalhão. Eu falei, não, você que é e tal, me lembro dessa cena com ele. A outra situação muito marcante pra mim foi com os Carpenters. Não sei se você sabe. Sim, sim, sim. Karen Carpenters. Sim, sim. E eles vieram ao Brasil e foram a J... Tem até no YouTube, tem. Tem. Eu entrevistando a Karen. Vou pesquisar daqui. Tem o áudio, tem o áudio. E nós fomos almoçar lá no restaurante JB. Tinha dois restaurantes no sétimo andar. Tinha o Popular, que a gente ia todo dia. E tinha outro que se chamava Regines. Regines era um restaurante chique aqui, do Leme, ali naquele hotel. Certo, certo. Esqueci, como é que era o nome daquele hotel? Mediterrâneo, não? Não. Meridia. Meridia. Meridia, isso aí. E lá tinha o Regines, que era uma chefe francesa. E tinha no prédio do JB, para vocês tinham Regines? Não, para nós não. Para os chiques lá. Mas nessas situações especiais. É, estavam os Carpenters lá, né? Sabe? E Regines foi um nome brincalhão que deram para o lugar. Regines não era o nome. Não era o nome. Não era o nome. Não era chique. E o Regines estava na moda. Regines. Tá, tá, tá. Tá nesse tempo de ir rádio. Agora, o Mansu, eu vou te contar então a história. Olha, eu estou em Goiânia e ouvindo você na fita cassete. Porque naquela época não tinha internet. Eu só podia ouvir em fita cassete. Eu não conseguia. É o FM, você não conseguia ouvir em ondas médias, ondas curtas. Só o R. Então, não ouvia. Eu só ouvia assistindo as cassetes. E eu falei assim, cara, eu tenho que conhecer o Mansu. Ele deve ter alguma coisa para falar para mim. Esse cara é bom e tal. Eu quero conhecer. Aí eu peguei o telefone da rádio, telefone ainda fixo, liguei. Eu sabia o teu horário. Aí eu liguei e falei assim, olha, aqui eu sou o Theo. Naquela época era Theo Awad, lá em Goiânia. Theo Awad, sou narrador, sou locutor aqui de Goiânia. Eu sou muito fã do Mansu. E eu queria conhecer o Mansu. Aí ela falou assim, eu tenho condições de falar com ele. Aí ela falou assim, ele está no ar. Eu falei, tá bom, mas que horas que ele sai? Ele falou, sai as duas. Ele falou, tá bom, então posso ligar as duas e dez? Aí eu falei, eu vou falar para ele. Aí eu liguei, duas e dez, você me atendeu. Você me atendeu e eu falei assim, Mansu, eu queria te conhecer. Eu posso ir aí? Aí você foi muito carinhoso. Você falou, pode. Ele falou assim, então tá, eu estou saindo de Goiânia e vou aí. Aí ele falou, vou tal dia. Eu peguei um ônibus em Goiânia à tarde. São 20 horas de ônibus. Eu vim em 20 horas, disse na rodoviária, que não era longe do prédio da JP. Não, pertinho ali. Aí eu fui, cheguei bem antes. O ônibus chegava mais cedo, cheguei bem antes. Fiquei lá esperando o horário quietinho. Acabou o teu horário, você veio, sentou do meu lado, me deu o livro. Me deu o livro, conversou comigo 15 minutos. E me deu, aí eu perguntava, eu sou muito perguntadora, sempre fui. E eu fiquei perguntando, o que é que eu devo fazer? O que é isso? E você me deu várias dicas, que foram 15 minutos de conversa. Aí eu falei, obrigado. Voltei para o rodoviário e voltei para a Goiânia. Caramba. E aconteceu isso. Essa é uma história que você não deve lembrar. Não me lembro. Sabe, mas eu fui lá e assim, fiquei muito feliz, porque eu sempre tive muito medo de me aproximar dos meus ídolos e eu não ser bem tratado. Porque aconteceu uma vez com o Pelé, eu pedi um autógrafo para o Pelé. Eu pedi um autógrafo para o Pelé, que sempre foi gente boa, e o Pelé não me deu. Então eu tive muito medo. Por exemplo, eu tenho um ídolo da música que é o Herbert Viana, que a gente acabou ficando amigo, porque a gente começou junto. Olha. O primeiro disco, o Vital e Sua Mota, que tocava na rádio Fluminense. Sim, é. Eu já gravo, como eu tinha esse meu amigo aqui, ele me mandava, ele via umas músicas junto. E ele me gravava outras rádios. Olha, tem uma rádio aqui. Aí ele mandava umas coisas, eu ouvia. E aí eu vi o Vital e Sua Mota e me apaixonei. Então, antes do Vital e Sua Mota estourar, eu já conhecia. Sim. Pleb e Rude, eu já conhecia antes também. Então eu ficava com medo de aproximar. E o Herbert foi uma coisa maravilhosa. A gente acabou ficando amigo, e nós somos amigos até hoje, João Baroni, essa coisa toda. Mas eu falei, pô, será que ele vai me tratar bem? Será que ele... E a gente conhece uns bichos que... Sim. Do meio que são chatos, né? Mas tem esse caso que eu queria te contar. Eu vi e você me tratou super bem. E foi super importante, li o livro no ônibus, no ônibus, eu voltando pra Goiânia, eu li o livro e falei, pô, que bacana. Que bom. Poxa, que importante. E outra coisa que o Fernando Massu ficou muito caracterizado, quem é das antigas vai lembrar, a Hollywood, ela fazia umas propagandas, que era o cigarro, né? Fazia o Hollywood, né? Eles faziam uma propaganda que era uma música, geralmente era uma música que iria fazer sucesso, geralmente não era uma música que já era sucesso, aquelas músicas viravam sucesso e eles faziam uns clipes bonitos, As Adele, e só tinha assinatura. A assinatura era Hollywood, o sucesso, era o Fernando Massu, que era vazia. Então isso é uma coisa que ficou... e era difícil aquela entonação, era sua. Bem gozado, né? Isso ficou marcado, né? Pô, ficou muito marcado. Que interessante isso. E depois você foi pra Globo, né? Você gravou umas coisas na Globo. Sim. Cidadania, não sei o quê. A gente veio por aqui. É isso aí. O que aconteceu? Em 1991, eu fiquei na cidade de 1987, 77 e 87, fiquei 10 anos lá. Você ficou... a cidade começou a cair quando, Mansu? 80 e... depois de uns 4, 5 anos, entrou a 98 FM, do Sistema Globo. A 98 FM. E a 98... a cidade era a mais elitizada, porque tinha poucos aparelhos FM naquela época. Estava chegando essa tecnologia pro Brasil. Aí, com o sucesso da cidade, houve um boom das FM no Brasil. Logo, a indústria começou a fabricar, né? Mais aparelhos. Mais aparelhos. A 98, a Globo, sempre com o know-how popular, né? A 98 colocou uma programação mais popular. Era uma rádio falada, jovem, mas tinha uma programação mais popular. A herança também da Mundial, que é do Sistema Globo também. É. É o que eu tô dizendo. Por exemplo, a cidade não tocava... Não sei se você vai lembrar. Menudo. Lembra do Menudo? Lembro. A cidade não tocava Menudo. Lembro, sim, porque eu fiquei sabendo, né? Não tocava Dominó, não tocava Kátia, que eram umas músicas que naquela época a gente chamava de música brega. A cidade não tocava. A 98 tocava essas músicas. E tinha uns programas de cartinha, de não sei o quê, sabe? Tinha, tinha. Programas de flashbacks. É. Rádio bem feito. Aí, primeiro lugar, 98. Aí a cidade foi mudando, né? Aí veio a Transamérica. E aí já começou a mudar um pouco a linguagem também do FM, né? Já ficou uma coisa mais... Mais pra cima. É. Mais rapidinho. Nós não. Nós falávamos... Mas vocês acompanharam essa mudança? Tentaram se enquadrar? A radicidade, sim. A radicidade, sim. Eu não. Eu fiquei na minha. Mas a radicidade... E os outros locutores foram saindo também, né? O Sandal Bob e o Romilson já tinham saído. O Sandal Bob era um marco, assim, fantástico. O Sandal Bob era muito engraçado, né? Muito engraçado. E ele com o Romilson... É. Tinha as passagens de horário que a gente fazia, né? Que a gente ficava esperando. A gente batia o papo, o locutou com o outro. O locutou na hora que ia sair, o outro ia entrar. Tinha um bate-papo ali, não sei o que é. Com o outro, é. Uma brincadeirinha. O Romilson e o Sandal Bob faziam novelinhas. É. Flash Gordon, que era um cara do espaço. Uma revista em quadrinho. Sim. De um cara espacial. Flash Gordon, o herói do sertão. Eles brincavam, eles faziam... Eles eram impagáveis. Eu não. Eu gostava mais de música brasileira, né? Tocava as músicas da programação. A gente não interferia na programação. Mas a gente poderia colocar uma música ou outra. Era da nossa escolha. Mas a gente primeiro falava com o programador. Alberto Carlos de Carvalho e a equipe dele. Falei, ó. Alberto, posso colocar? Pode. Então aí a gente colocava a música. Por exemplo, Boca Livre. Foi eu que toquei pela primeira vez ali no rádio. Toada. Toada? Toada. Toada. E eu era muito amigo do João Mário. Sou muito amigo dele. Que eu era o empresário do Boca Livre. Eles estavam lançando um disco independente. Fora de gravadora. O Tim Maia fez um. O Antônio Adolfo fez outro. O Boca Livre fez outro. Aí começou esse boom de pessoas gravarem por si mesmas. Para não ficarem presos à gravadora. E ele levou essa música lá. Eu toquei. Foi um sucesso, né? Não pela ratidade. Também ajudou. Mas tinha passado no Fantástico também. E estourou. Então, a gente tinha essas aberturas para colocar algumas coisas. Oswaldo Montenegro. Eu toquei lá Léo e Bia. Léo e Bia. Somos amigos também até hoje. Ele é lá de Brasília, né? Quer dizer, ele não é de Brasília. É lá de Brasília. Mas ele viveu muito lá. Sim. Então, tinha toda essa coisa também que a gente podia interferir, né? Ter essa participação. Nesse Sucesso Hollywood, ele patrocinava as horas cheias. Cinco, quatro, seis. Essas horas assim. A gente tinha um sucesso Hollywood. É um flashback. Certo. A gente escolhia a música dentro da programação. Colocava lá. Olha, daqui a pouco você vai ouvir o Sucesso Hollywood. Colocava dez segundos da música. Entrava a propaganda e depois entrava a música completa. E aí a gente... E aí a rádio começou a cair. Sim. E você saiu de lá depois... Em 1987. Por quê? O Cléber Pereira já era o coordenador. O Carlos Sá ficou dois anos apenas. Um ano e depois ele saiu. Não sei o que houve até hoje. E o Cléber entrou. Uma pessoa inteligentíssima. Conhece tudo de rádio. E o Cléber começou a fazer algumas mudanças. Tentar acompanhar essas novas rádios que estavam chegando. A minha de Goiânia também. Não é? Contratando pessoas novas já nesse pique mais... Né? Mônica Venerável. Né? Depois Adriana Rimer. E outros locutores. Kaká. O Luiz Carlos, que é locutor da... O Luiz Carlos Júnior. Isso. Que era locutor lá. Que é locutor esportivo. Sim. Sim. Né? Então a rádio foi mudando. Em 1987, nesse íntegro eu recebia convites para ir para o Amazonas, para ir para um lugar, para outro, mas eu preferia ficar ali. Gostava muito daquela casa ali. Aí o superintendente do Sistema JB de Rádio me chama e fala assim, Mansur, nós vamos ter um outro canal aqui, vai se chamar FM 105. Vai ser uma rádio popular. Eu me lembro da 105. 105. O Biasi é que seria o coordenador, Luiz Augusto Biasi. E o Marcão, o programador dele. E ele falou comigo assim, esse superintendente, nós queremos um novo... Nós queremos que você seja o Haroldo de Andrade do FM. Ele falou assim, o Haroldo de Andrade é um grande coordenador do Rio, né? Sim, que tinha um grande programa da Globo, da AM, né? Sim. Vai ser uma rádio popular. Você quer? Aí eu pensei, blá, 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 sim. Então eu vou... Entrei na FM 105. FM 105 eu ajudei junto com o Biasi a pensar a programação, pensar algumas brincadeiras, promoções, não sei lá, e a rádio, tuf, foi uma rádio de sucesso. E já tocava as músicas populares. Certo. Aí eu tive contato com uma nova geração de músicos. Na cidade eu tinha contato com o pessoal da MPB. E na FM, os artistas mais populares, aí Fábio Júnior, Roupa Nova, que tocava tanto na cidade quanto na 105. Você sabe que o Roupa Nova nasceu gravando... Vinheta. A vinheta da Rádio Cidade também. Eles gravaram a Araguaia também, na minha rádio lá. E nisso a Rádio Cidade, o que aconteceu com ela depois? Ela foi caindo de audiência, né? Ela continuou, né? Depois, anos depois, se tornou Roque, Cidade Roque, né? E até hoje mantém esse padrão. É, foi o mesmo caminho que a Araguaia tomou. A Araguaia foi mudando, perdendo a identidade e a Araguaia acabou. E a cidade também acabou, tentou voltar agora, mas... É, hoje ela está só na internet, online, né? O pessoal, pá, guerreiro, trabalho e tal, mas aquele período ali... Mas você sabe que quando ela voltou agora na FM, eu estava morando aqui no Rio, e eu fui crente que ia ouvir a Rádio Cidade-Cidade. E não era a Rádio Cidade. Não era, é? Não era. Não mudou. Era uma outra... Não eram aquelas músicas, não era... As vinhetas eram, mas só as vinhetas. Sim. Aí eu falei, ah, não... Eu mesmo que era ouvinte, eu falei, não vou ouvir. O rádio mudou muito, né? Mudou muito. E como é que você viu essa mudança do rádio? Como é que você está vendo essa... Assim, as pessoas falam, ah, o rádio vai acabar. E o rádio nunca acaba, né? O rádio, na pandemia, ele aumentou a audiência, e nos Estados Unidos, no ano passado... Aqui eu não tenho essa pesquisa, mas nos Estados Unidos, no ano passado, o rádio aumentou 10% de audiência. Eu acho que é o filho da pandemia. Foi abastecido pela pandemia. Porque na pandemia, o rádio... Como os próprios podcasts, né? Que é um tipo de rádio. O podcast é um rádio. Eu falo, o podcast é um rádio. O que a gente está fazendo aqui é rádio. É uma entrevista de rádio, sabe? Que ela vai ficar gravada. É, é filmado, mas muita gente deixa tocando e vai fazer outra coisa. Sim, eu me lembro que na pandemia, tem uma rádio, eu não sei se você conhece, em Portugal, chamada Rádio Comercial. Não, não conheço. Ela parece muito a Rádio Cidade. Ela parece muito. Ela é uma rádio jovem, é uma rádio monstruosa. Eles têm mais de 100 funcionários. Ela é monstruosa. E tinha uma locutora que eu gostava muito. E na época da pandemia, eu não queria encontrar ninguém. Estava com aquela paranoia, né? De não encontrar as pessoas. Eu estava morando aqui no Rio. Eu caminhava às 5h30 da manhã. Eu acordava às 5h30, 5h30 eu caminhava e voltava para casa às 6h30. E aí que a praia começava a ficar mais cheia. E como era Portugal, quatro horas a mais, eu ouvia o horário dela. Eu comecei a ouvir o horário dela. E era uma excelente locutora. Eles tinham antes um programa que eram quatro, três homens e uma mulher brincando. Parece muito a Rádio Cidade. E é uma rádio jovem. E muito bem feita. Como é o nome? Comercial. Rádio comercial. Ela é muito bem feita. As vinhetas, as músicas. Por exemplo, o Coldplay foi tocar agora em Lisboa. Foi na rádio. Então eles são uma potência. Eles são uma potência. E aí vem essas histórias dos aplicativos. Mas eu gosto de ouvir rádio. Eu uso aplicativo, mas pra ouvir rádio. Eu entendo no meu carro, eu quero ouvir rádio. Como é que você vê essa mudança do rádio agora, ô Mansur? Olha, você sabe, Théo. Eu vou usar aqui uma frase de um professor chamado Muniz Sodré, da UFRJ. E você é professor e já escreveu sobre isso. Sim. E depois eu me tornei professor em 1992. Depois, junto com a Globo. A Globo, você me perguntou há pouco. Fiz aquelas vinhetas e tal. Durante 20 anos lá. Você ficou 20 anos lá. Quais vinhetas? Só pra eu lembrar. Fala um monte. É assim. Aquelas assim. Eram os institucionais. Por exemplo. Não só o Tibalão. Não sei o que. Criança Esperança. Para doar 5 reais. Ligue. Não sei o que. Por exemplo. Não sei o que. Você vê aqui. Qual que era a mais famosa? E aquelas assinaturas assim. Cultura. A gente vê por aqui. Ah, essa aí. Quando a gente estava nos Estados Unidos. A gente morou nos Estados Unidos. Era muito novo. Novo, você não lembra. Na Globo Internacional. Era todo break. Uma chamada. Mas essa cultura aí. Eu lembro dela. Exato. Se brincar até hoje. Tem alguma coisa nesse. É. Hoje eu não sei. Mas o... Você estava dizendo. A mudança que você... Sim. Aí eu fui. Nessa época eu fui para a universidade. Eu fiz um concurso. Passei. Fiquei 20 anos na universidade. 20 e poucos anos na Universidade Federal. Escola de Comunicação aqui. Isso foi muito bom para mim. Para a minha profissão. Enriqueceu a minha profissão de rádio. E eu levei a minha experiência de rádio. Isso. Para os alunos. Fundamental. Então foi mágico. 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 Eu fazia da sala de aula um estúdio de rádio. Linguagem de rádio. Levava cantores. Jornalistas. Você chegou a levar cantores. Na sala de aula. Que bacana. Ser entrevistado pelos alunos e tal. Fazia um estúdio mesmo. E eu fiz então minha tese de doutorado. E me aposentei em 2015 na universidade aqui. E adaptei. Escrevi sobre rádio. O título era assim. Da tese. Rádio. Um veículo subutilizado? Interrogação. E aí entrevistei muita gente. Da área de rádio. Zé Carlos Araújo. Sim. Na área de música entrevistei Roberto Menescal, um dos criadores da Vossa Nova, que foi diretor de gravadora. Então tinha muitas histórias. Enfim. É um livro assim que eu acho precioso por esse material que essas pessoas me deram através das entrevistas que fizemos. E eu acrescentei a minha experiência na rádio MPB-FM, que foram 17 anos também só de música brasileira. Você foi muito tempo diretor da rádio MPB-FM, né? Não, diretor não. Só apresentador. Ah, você não foi diretor? Não. Eu pensei que você era o diretor da... Tá. Não, não. A proprietária Ariane Carvalho, que é a filha do doutor Ariane Carvalho, que era do dia, né? Do Sistema Dia de Comunicação. Ela também é uma idealista. Eu apresentava o palco MPB. Eu me lembro disso. Eu não escolhia os artistas, não. Eu era um apresentador. Certo. Bom, mas aí eu entrevistei o Muniz Sodré para a minha tese. E eu perguntei a ele, Muniz, sobre todas essas... Eu falei assim, o Mark Luham diz que o meio é a mensagem. Se o meio é a mensagem, qual é a mensagem do rádio? Ele falou assim, o mensagem do rádio... Não, esse não foi o Muniz, foi o professor... O outro professor de filosofia, Márcio Tavares do Amaral. Ele falou assim, a mensagem do rádio é... Vem pra perto. Vem pra perto. É isso que você estava falando. Você fala com um ouvinte. Pra um ouvinte. Você não fala pra mil ouvintes. Você fala pra um ouvinte. Cada ouvinte é o único ali pra você. O Muniz, eu falei, Muniz, com tantas transformações na comunicação... O que você acha do rádio? Ele falou assim, Mansur, o rádio joga capoeira. Ele joga capoeira, então ele sabe. Ele falou assim, o jogador de capoeira, quando ele entra, ele não sabe o que vai acontecer. Ele se adapta às circunstâncias. O rádio se adapta às circunstâncias. O que você acabou de falar aí. Adapta. Pega toda essa tecnologia e usa a favor dele. Sim. Eu acho que precisa ter criatividade, mais criatividade no rádio, na programação. Eu concordo. Não é? Estão usando a tecnologia, mas acho que o conteúdo precisa ser mais criativo. Eu concordo. Coisas novas. Eu acho que ele tem que ser mais dinâmico. Mais dinâmico, juntar as relações. Tem rádios hoje de música sertaneja, por exemplo, eu estou ouvindo muito rádio de São Paulo. Tem a rádio Nativa e tem a rádio Vande FM, que são duas rádios que estão com audiência lá em cima. E tem a Alfa, que para surpresa minha, a Alfa é a terceira colocada em São Paulo hoje. E primeiro fica brigando Bande e Nativa. E quando a gente ouve a Bande e a Nativa, ela tem uma plástica bonita. O que eu uso assim, parece que é festa o dia inteiro. Os locutores é aquela coisa pá pá e as vinhetas vem Nativa e aí vem a música sertaneja. É pouca música sertaneja para baixo. É mais um pra cima e pá pá e olha o prêmio, não sei o quê. E agora que se pegaram o negócio, antigamente, nessa época da cidade, ouvinte não participava por telefone. Aquilo era horrível colocar nessa época. Porque na Rádio Araguaia era assim. Depois começaram a participar. E hoje eles entram e falam assim, oi, aqui é a Vera Lúcia, eu sou do Morumbi. Aí o locutor aqui está gravado. Aí o locutor fala, oi, Vera. Aí ele fala assim, eu estou aqui fazendo o almoço. Eu falo assim, opa, estou sentindo o cheiro. E aí é tudo gravado. Mas não parece gravado. Não, a plástica é bem feita. Aquilo te prende. Eu ouço rádio, todas as rádios. Só não ouço essas rádios de igreja. Mas o resto tudo eu ouço. Eu ouço sertanejo, eu ouço alfa, eu ouço a Rádio Rock. A Rádio Rock em Goiânia é a quarta colocada. A Rádio Rock é a quarta colocada. É uma surpresa, Goiânia. É a quarta colocada lá. Então eu ouço tudo. E eu acho que está faltando isso. E uma coisa que eu acho também que está faltando em rádio é direção. É gente que conhece de rádio. Eu pego, por exemplo, hoje, equipe de esporte, jornalismo. E isso foi uma coisa que eu aprendi lá no meu começo. Se você vai falar assim, a princesa Daiane morreu hoje em Paris. Então você vai entrar, é uma manchete. Vai entrar e fala, a princesa Daiane morreu em Paris. Quer dizer, cada palavra tem a sua vida. Então você vai falar, o Corinthians goleou São Paulo. Então você já vai, hoje não tem isso. Assim, o Corinthians goleou São Paulo com 4 a 0. A princesa Daiane morreu em Paris. Então não tem mais, sabe? O locutor, ele não é mais o locutor. Ele já não tem a técnica. Aquele negócio que eu aprendi com o Mansur. E você trazer a pessoa para perto. É aquele negócio que você falava. Eu sei tocar um flashback e você falava assim, quando essa música aqui, você estava onde? Conversava, né? Aí você vai trabalhar a cabeça. Eu falava assim, aonde eu estava quando essa música não sei o que? O Mansur falava assim, como é que está a sua tarde? E acabou. A pessoa às vezes pensava nisso. Ele jogava um final de semana. Seu final de semana foi legal. Ele jogava muito isso. E eu peguei muito. Eu peguei muito isso. Eu falava assim, você usava muito assim, gosta dessa? Você vinha lá, cidade, não sei o que, papapá, papapá. Rio de Janeiro, pra lá. E eu falava assim, gosta dessa? E acabou. Fechou o microfone e acabou. Você usava isso. Você não lembra, mas a gente está do outro lado. E eu usava essas coisas. E isso acabou. Outra coisa que eu aprendi. Nunca falha ouvinte. Você, ouvinte da JBFM, ouvinte é longe. Telespectadora era proibido na Globo. Outro dia eu vi uma apresentadora falando telespectadora. Telespectador é uma palavra horrível. Telespectador. É horrível essa palavra. É você. Eu concordo. É você. Por exemplo, tem gente nas TVs a cabos esportivas até hoje. E também nas notícias. Que fala assim. Você é meu amigo assinante. Você lembra que você é assinante de uma TV a cabo? É você. Estou assistindo, né? É você. É você que está aí. Telespectador no manual da Globo tinha. Não se usa essa palavra. Mas outro dia eu vi uma apresentadora falando. Você é telespectador. Falta direção. Na tua época, então, tinha gente que puxava tua orelha. E falava, está falando mais e tal. Você tinha diretor? Sim. Eu vou te contar um caso. Então, foi vocês. Sobre o que falar no rádio e o que não falar. Aquelas coisas. Quando você está no rádio, eu aprendi uma lição grande. E ligado ao futebol também, que você vai ver. Lá na rádio, tinha um programador que era torcedor do América. América aqui do Rio, né? Certo. E... De vez em quando eu mandava um abraço para as torcidas, né? Falou, você que é torcedor do Flamengo, ligado na cidade. Um abraço. Torcedor do Vasco. E falava dos vários times cariocas. E eu achei que eu estava falando para o meu amigo Jair, programador também, que é torcedor do América. Falei assim, e será que tem alguém do América aí ouvindo a rádio cidade agora? Aí me liga o Gilson Nunes, que foi um ponto esquerdo do Flamengo. Depois se tornou técnico do América. Sim, sim, o Gilson Nunes. Ligou para mim, não sei como é que ele conseguiu. Lá a gente pegava o telefone e ficava do lado. Que é o Gilson Nunes. Nós estamos vindo do Andaraí, aqui no ônibus do América, todos os jogadores que estão aqui, nós estávamos ouvindo. E você disse que o América não tem torcedor. Falei, Gilson Nunes, eu não falei isso. Eu perguntei se tem alguém do América ouvindo aí, porque meu amigo aqui é torcedor do América. Não foi assim que eu entendi. Vou falar com a direção. Falei, caramba. Aí eu aprendi, Gil. Uma coisa é você brincar. Hoje mudou muito. Sim, mas mesmo assim. Mesmo assim, você tem que ter muito cuidado. Uma coisa é você contar uma piada para o seu amigo no bar, no restaurante. Outra coisa é você falar alguma coisa no ar. Sim. Que hoje o mundo todo está ouvindo. Antes eram os ouvintes da rádio ali que estavam ouvindo. Hoje não. O mundo todo ouve. Então, eu coloquei isso naquele livro sobre a rádio cidade, contando isso. E foi uma alerta para mim. Aí eu falei, não. Certas coisas você não pode brincar quando você está no ar. Sim, sim. Agora, Mansu, o que é preciso para ser um bom locutor de rádio? Primeiro, eu acho que é amar o rádio. Você tem que ter a alma de radialista. Para qualquer profissão, você tem que ter a vocação. Você tem que nascer com aquilo. Não sei como é que cada um pode se tornar também, no desenrolar da sua vida, você descobrir uma vocação. Acontece isso. Meu filho Pedro, por exemplo, que está aqui, ele passou por várias faculdades, tentou fazer educação física, que ele é muito hábil nisso, marketing. Mas ele se encontrou na fisioterapia. Veja bem, então a pessoa tem que ser, filho, você vai ser o que você quiser ser na vida. Você tem que ter tempo também para escolher. Às vezes o jovem é pressionado para escolher logo uma profissão. É, aqui. Tem que se fazer logo uma faculdade, tem que se formar, tem que isso, tem que aquilo. Às vezes a pessoa não tem aquela pegada para aquilo, tem outra sensibilidade, não é isso? Então você tem que respeitar. Bom, no meu caso, de criança, eu já ouvia rádio, almoçando, estudando, imitava todo mundo também, sabe? Quando eu fui para a Rádio Fonte Nova, imitava aqueles doutores que eu amava. Quem que você gostava mais? São Paulo, Hélio Ribeiro. Hélio Ribeiro. Poxa vida, como eu ouvi o Hélio Ribeiro? Porque ele tinha, ele traduzia músicas que tinham mensagens. Sim. Ele era uma pegada filosófica também, não é? Ele não tocava uma música para tocar, não. Ele tocava, tinha um contexto aquela música. Ele falava um pensamento bonito de um filósofo, não é? Ele traduzia, My Way, por exemplo. Ele falava da letra. Da letra, que coisa. Hoje tem coisas dele no YouTube, você ouve. É, eu me encanto até hoje. O Ferreira Martins de São Paulo também, que gostava muito. Ferreira Martins, a gente pode colocar como um dos três maiores gravadores de texto comercial da história do rádio brasileiro, o Ferreira Martins. Ele é monstro, monstro. Naquela época, ele trabalhava na rádio Piratininga. Sim. É. E o Ferreira Martins, riu um dai. Nossa, é sensacional. Eu me lembro do slogan do... É, o Hélio Ribeiro falava assim, Bandeirantes, cada dia melhor do que antes. Isso, isso. Bandeirantes, aquele vozeirão, né? Ele tinha um eco, né? É. É, é. E o filho dele, eu não sei se é o filho, ele fala, o pai, não sei, o Hélio não. Ele fala assim, o Hélio, dá pra você tocar a música tal pra mim, não sei o quê? Esse programa é ouvido pela menina do Caramangui Amarelo, não sei o quê. Ele tinha umas brincadeiras assim. É, é. Aldair Pinto, em Belo Horizonte, rádio Guarani, de Belo Horizonte. Rádio Guarani. Em Ponte Nova, tinha Jarbas de Oliveira, tinha o Zé Cunha, que já tava no Rio, mas era uma referência, e o Jota da Luz, que fazia um programa de auditório lá também. Certo. A gente ficava ouvindo assim. Eu imaginava, uma das características do rádio é imaginação, não é? É isso aí. Você não tem imagem que te dá tudo pronto, você cria. E eu ficava criando aqueles meus ídolos ali. Mas você criava isso na sua locução. Talvez seja por isso. Você criava. Você sempre trouxe a gente pra dentro do rádio com essas perguntas, com essas colocações. Você tinha essa história. E isso chamava atenção, sabe? Você não era aquele locutor tão brincalhão como... Era sempre pra cima, porque era uma característica tua, o vozeirão. E você tinha uma qualidade na cidade, que eu, quando eu tô conversando com os mais jovens hoje, eu falava, ó, a voz é aqui, né? Você subia, a tua entonação era... Agora... Enchia o rádio. É o que falou pra gente o Eder Luiz. Você fala, enche o rádio. Então, você, por exemplo, Hollywood, o sucesso, você subiu e desceu. Isso é lindo. Isso é pura arte. Agora... Isso é arte. Tem essa... Eu imagino que antigamente devia ter mais, né? Porque tem os locutores, todos deviam ter aquela voz radiofônica como vocês dois têm. Que é a voz do Eder Luiz, por exemplo. Aquela coisa que preenche, que é diferente, né? Que você vê. Só que tem uma coisa que eu acho até que meu pai não concorda tanto comigo, que eu gosto muito também quando o locutor, seja na TV ou na rádio, ele, às vezes, ele não tem aquela voz radiofônica, mas ele tem uma voz que ele fala duas palavras e você sabe o que é. Característica. Por exemplo, um que eu gosto muito, o André Galvão. Ele não tem uma voz... O André Galvão, ele é um apresentador e comentarista na rádio Transamérica de esportes e é repórter nosso no SBT. E ele veio da rádio, mas ele tem uma voz um pouco mais rouca, assim, não tem essa voz cheia, mas é uma voz que você escuta e você sabe que é ele na hora. E se toca, né? É, eu gosto muito disso. É, na década de 70, 80, tinha muito isso. Como é que você vê também, comparando esses dois tipos, assim, de locutores? Sim, naquela época ainda a voz contava muito, né? Muito, muito. Todos os locutores da cidade tinham uma voz, assim, bonita, bem colocada. Rádio Globo. Rádio Globo. Poxa, né? Você sabe que uma coisa que me ajudou muito foi a fonodiologia. Eu fiz um tratamento fonodiológico. Isso é interessante você falar, porque eu encontrei a fonodiologia depois. E me ajudou muito também. Sim. Isso aí é uma coisa que ajuda muito. A pessoa não precisa ter, hoje, um vozeirão. Sim. Na música, por exemplo, quando o João Gilberto entra com a bossa nova, chega de saudade, não é? O barquinho. Já tinha um microfone muito bom. Então, ele não precisava ser um Orlando Silva. Orlando Silva tinha o seu lugar nacional, mas ali o João Gilberto também passou a ter. Influenciou muita gente. Então, ele cantava baixinho. Com o aperfeiçoamento dos microfones, você pode falar baixinho também. E o que você aprendeu na fonodiologia? Fonodiologia eu fiz com a doutora Carolina, que eu fazia muito saúdes visuais. E um dia uma pessoa, talvez eu estivesse um pouquinho, né, precisando de algum tratamento, estava rouco, eu não sei bem. Ela falou, por que você não faz uma fonodiologia? Me indicou a doutora Carolina. Eu fui. Depois eu até indiquei ela para o Ronaldo Rosas, um grande louco. Sim, eu lembro do Ronaldo Rosas. Amor, Carolina. E ela fez um tratamento, ela me dava biscoito para mastigar, engolir, me dava água, me dava exercícios para rolar no chão, me dava leituras para fazer, uma série de coisas assim, que você estava a respirar, passei a respirar pelo diafragma, em vez de respirar por aqui, passei a respirar por aqui. Me lembro bem que no dia que ela fez essa aula de respiração, eu disse, a Santa Clara, o consultório era na Santa Clara, eu não sabia se eu respirava por cima ou por baixo. E depois fica natural. E aí você, sabe por quê, Théo? Na JB, esse noticiário de 15 minutos, depois me pediram para fazer as folgas no final de semana, 6h30, meia-noite e meia. Eu falei, caramba, como é que eu vou ler um noticiário de 15 minutos? É como um músico, eu precisava ter embocadura para tocar ali o seu trombone, e eu precisava ter embocadura para falar 15 minutos, notícias. E eu anunciava, quer dizer, era uma coisa que eu não precisava. E a fonoaudiologia é muito útil. Então, para você que está estudando comunicação, independente do setor que você for fazer, você vai entrevistar a pessoa, você pode ler notícias, faça fonoaudiologia. Sem dúvida. A primeira, eu estava com um problema, eu estava desafinando. E aí o meu otorrino mandou na doutora Silvia Pinho, lá em São Paulo, que é maravilhosa. E eu fui, e a primeira vez que ela, a primeira sessão, eu saí de lá destruído. Porque ela falou assim, você está colocando a tua voz errada, você tem que fazer um exercício assim, assim. Pô, tua voz... Aí pegava umas coisas do passado, olha como era a tua voz, olha como é que está agora. Ela mostrou e tal, mas eu falei assim, cara, não vou conseguir mais voltar a ter minha voz. Eu saí de lá destruído. É isso. E aí você começa a fazer os exercícios, e você fala, nossa, isso é muito bom. Que diferença. Olha, a gente começa a brincar. Até eu tive um problema na final da Champions, eu estava com uma faringite, e só fui saber depois que eu falhei, eu falhei no gol. Na final da Champions de 2022. É isso, do Vinícius Júnior. Real Madrid foi campeão, o gol do Vinícius. E falei feio, falei feio horrível. Fiquei mal e tal. E aí voltei, né? Eu já tinha um tempo e voltei. E aí começamos a fazer de novo. E aí quando foi agora na última Libertadores, que foi o Flamengo e o Atlético Paranaense, eu estava preocupado e tal. E fiz bastante. E aí eu mandei uma mensagem para ele depois. Olha, tirei onda. E aí quando você está bem, você tira onda. Ah, vou esticar esse gol aqui agora. Vai dar para esticar. Aí você tira onda. Vou modular um pouquinho mais e tal. Aí eu falei, doutora Silvia, obrigado que hoje... Ela falou assim, eu estava te ouvindo. Que beleza. Eu estava te ouvindo. Hoje eu tirei onda. Então isso é muito bom. E eu faço todo dia. Mesmo que eu esteja dentro do carro, 10 minutos indo para o SBT, eu começo a fazer o... Hum, uá, hum, ué. Essas coisas todas. É uma coisa meio maluca. Os caras devem olhar e falar, quem é Silvia? Mas isso ajuda pra caramba. É, é, é. Sabe, é muita coisa que... Pô, é, pô, é. Hum, 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 hum. É, né, pô, é sensacional. Muitas coisas, é. Mas o Mansu, o nosso tempo está acabando. Faltou alguma coisa na tua carreira? Faltou te agradecer. Você está... Você está aposentado... Aposentado. De professor. Mas continua ainda fazendo locução. Sim, para a JB FM, né? Voltei a JB. A MPB FM foi vendida para a Band em 2017. Então, aquela rádio maravilhosa de música brasileira acabou. E eu fui para a JB, levado pelo Mário Reis, que também era da época da Rádio Cidade. Ele se tornou superintendente, né? E me chamou para a JB. Eu passei a apresentar o Cuvé Artístico, que é o palco MPB da JB. A JB até anterior. Depois, eu me mudei, então. Eu me aposentei em 2015, na universidade. Conheci a Josi, me casei, fui para Floripa. E lá eu passei a gravar para a JB. A chamada. Em casa mesmo, né? Em casa, eu gravo lá no computador e tal. Chamadas, né? Cuvé Artístico. Esta semana tem Mosca e Zélia Duncan, não sei o quê. E vinheta da JB. Painel JB, primeira edição. Não sei o quê, papá. Painel JB. Apresentação. Essas coisas, assim, básicas. Então, eu fiquei também no Rio. Continuei no Rio, né? Porque eu amo essa cidade aqui. Vivia aqui por 40 e tantos anos. Ponte Nova me deu aquela formação, aquela base, né? Vim para o Rio. E coloquei muito o que eu aprendi lá, na ZYR2, no Rio. E, enfim, minha vida aqui. E depois fui para lá. Eu acho que nessa idade também eu estou mais introspectivo. A gente volta mais para o interior da gente. Né? Então, começa a meditar mais sobre a vida que a gente fez. Dá mais valor a coisas porque a gente não dava. Não dava, né? E eu estudo teosofia, que estuda as religiões. É uma coisa que me preenche muito. Já há mais de 30 anos. O Alê estudou dois anos ou três no Colégio Logosófico lá em Goiânia. É, eu estudei quatro anos. Quatro anos. Mas eu era... Qual é o nome do senhor? Como? O idealizador? Era o Gonzales Pecote. Gonzales Pecote. Mas eu era muito pequeno, assim. Eu não lembro muito das coisas, não. Assim, da logosofia. Mas é o espírito da educação, né? É. Foi bacana. Foi bacana. E faltou alguma coisa na tua carreira, Amasso? Eu acho que não. Eu acho que eu estou num momento agora... Eu fiquei trabalhando também, Té, porque eu mudei um pouco. Como eu te falei, o pitch foi diminuindo lentamente e naturalmente. Aqui, eu trabalhava na universidade, na rádio, na sociedade teosófica. Minha semana toda era muito preenchida. Quando eu vou para Floripa, aí já tinha me aposentado, a rádio tinha fechado, a JB eu já gravava de lá. O que me preencheu? Esse lado mais espiritual, digamos assim. Então, eu passei com um grupo de amigos a traduzir, revisar e editar livros de teosofia. E a gente entrega para a editora teosófica, ela distribui para o Brasil, etc. Então, essa parte passou a me preencher mais. Florianópolis é uma cidade muito bonita, é um bairro do Rio, uma parte do Rio também. Um bairro não, porque é uma cidade muito bacana. Mas rádio não, aí fiquei na JB e agora estou deixando ver o que o universo sinaliza. Outro dia eu abri um livrinho assim e veio assim, paciência. Às vezes você fica perguntando e vem a resposta. Paciência. Tá bom, é isso aí. Ô Mansu, obrigado. Eu que agradeço, querido. Você tem muita parte da minha formação como profissional. Sinto muito honrado, cara. Muito, muito obrigado mesmo, de coração. E ver você e o filho aí é tão bacana. O programa hoje foi mais uma... O nosso podcast, programa podcast, foi mais uma homenagem a você. Parabéns. Muito obrigado, querido. Carreira linda. Fico muito feliz. Você sabe, é uma outra sincronicidade. Tem quatro anos que eu não venho ao Rio. E foi exatamente quando a gente estava aqui. Falei, quero, eu preciso ver meu filho, que tem muito tempo. Tô com muita saudade dele. A gente se fala só pelo celular, essas coisas. E eu falei, preciso ir. Comprei a passagem por agora. Quando você me diz, vou estar no Rio. Tal dia. Falei, caramba. Sensacional. Sensacional. Tinha que ser, eu te agradeço, querido. Lê, nas nossas mídias sociais. Você tem um canal no YouTube, né? Que você posta. Tenho. Cai Entre Nós na TV. São dois ou é o nome de um só? Esse é um. E tem outro que eu e o Luiz Carlos Silva, nós fizemos ano passado, 2012, pelos 100 anos de rádio, 2022, 2022, nós fizemos 100 anos de rádio, várias entrevistas com pessoas do rádio, chama-se a Caixa Mágica, que é o mesmo tipo. A Caixa Mágica e Cai Entre Nós. Cai Entre Nós, é. E o nosso Instagram é arroba podpai.podfilho, TikTok e Twitter arroba podpai.podfilho, Facebook podpai.podfilho e a gente está com um canal de cortes também, só pesquisar no YouTube cortes podpai.podfilho, segue a gente lá também. É, e quero agradecer mais uma vez o apoio da Câmara 2 aqui no Rio de Janeiro, a gente continua com a nossa temporada carioca e lembrando que geralmente na segunda-feira às 7 horas da noite a gente está subindo aqui no nosso canal do YouTube, que agora está no SBT Esportes, é um episódio inédito do podpai podfilho. Valeu, gente, forte abraço e cuide-se bem.